Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Hoje a gente vai falar sobre algumas ervas que estão dentro do chai. Tem o meu vídeo do chai lá, mas antes da gente falar disso, a gente vai ter um pouco de ayurveda teórico para entender o que a gente vai falar a seguir. Esse papo está saindo um pouco da nutrição do ayurveda e entrando um pouco mais na herbologia do ayurveda. Então a gente tem alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é raça. R-A-S-A. Raça normalmente é traduzido como sabores ou gostos, como eu costumo, assim, não achisticamente, dizer uma péssima tradução. Então, raças você escreve aí do lado, essências. Ok? E elas são seis. Shad. Shad é seis. Shad-raças são as seis essências que a mente consegue desfrutar. Ok? Então esse é o primeiro conceito. Shad-raças. As seis essências normalmente traduzidas como seis sabores. O segundo conceito que a gente vai conversar é o conceito chamado víria, que normalmente é traduzido como potência. Essa tradução já não é ruim. A víria é a capacidade do, no caso do contexto que a gente está conversando aqui, da erva ou da comida, aumentar ou diminuir a temperatura do nosso sistema. Ok? Então a gente poderia botar, entre aspas, aí o víria como termostato. Ok? Então todas as coisas que tiverem um víria quente, elas vão aumentar, digamos assim, a aceleração do nosso corpo. O víria frio vão fazer com que ele fique um pouco mais anabólico. Daqui a pouco eu volto para ele. Mas o víria é tipo a potência em termos de temperatura. Ok? O terceiro aspecto é o vipaca. Paca é cozimento. Vipaca é depois, assim, o seguinte. Vipaca a gente vai entender como o efeito metabólico. Se ele é anabólico, ou seja, se ele ajuda a construir tecido. Ou se ele é catabólico, se ele ajuda a diminuir tecido. Ok? Então a gente vai ter três tipos de vipaca. O que ajuda a construir todos os tecidos. O que ajuda a destruir todos os tecidos. E o que ajuda a construir quase todos os tecidos. Só falta o tecido reprodutivo. A gente vai chegar a isso na importância em relação a quem quer engravidar. E o quarto conceito importante é o pra-ba-va. P-R-A Pra-B-H-A B-A-V-A Pra-ba-va O pra-ba-va é, digamos assim, um efeito especial. Que, por exemplo, o limão na água morna de manhã tem de desintoxicar. Não é porque ele é ácido, não é porque o víria, não é porque o vipaca, etc. Quando alguma coisa na natureza faz um treco que a gente não consegue explicar nem pelo urácio, nem pelo víria, nem pelo vipaca. No Ayurveda a gente tem uma categoria do tipo assim, restou o pra-ba-va pra explicar. Ok? Então, esses são os quatro elementos básicos que a gente tem pra descrever uma substância no Ayurveda em termos farmacológicos. A gente não tá dizendo as ações dele, que é uma outra coisa. A gente não tá dizendo as características dele, que é uma outra coisa. A gente, depois um outro dia, fala isso, que é sobre Guna e Karma. Isso no meu Ayurveda Mais Saúde 3, eu falo um pouco sobre isso. A gente tá falando sobre uma coisa que é um pouco mais simples de entender. Guna e Karma é muito quando a gente tá usando a farmácia do Ayurveda. A gente não fala muito de Guna e Karma dos alimentos, por exemplo. Mas a gente fala de raça, raça, víria, vipaca e pra-bava. Tanto dos alimentos, quanto que dos remédios, em um certo grau. Enquanto que a gente não transformou um alimento ou uma erva em estritamente remédio, Guna e Karma não é uma característica que a gente, no geral, para e dá tanta atenção. É mais na farmacologia que eles são o principal. Bom, então voltando aos raças. Raça, ele também é aquilo que você encosta na língua. Ele também é aquilo que você encosta no ouvido. Ele também é aquilo que você encosta no tato, na visão e no olfato. Tudo que encosta nos teus sentidos e tem um efeito imediato sobre a sua mente. É uma essência, é um sabor. Então, por exemplo, quando a gente pega um perfume e chama Ah, esse perfume é maderado, esse perfume é doce. Isso, na perspectiva do Ayurveda, é um raça. Ok? No geral, no português, você vai ver esse chá de raça descrito da seguinte forma. Doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes dos termos sânticos, porque isso não é uma conversa mais técnica, é uma visão geral. Mas o que a gente está entendendo como doce aqui é tudo aquilo que é muito agradável aos sentidos. Então, se você vai e tem um jantar com uma pessoa, você vai caminhar no parque e você fala Nossa, aquele passeio foi muito gostoso, foi doce, assim, foi delicioso. Ok? Então, o raça, doce, que a gente chama de madura, M-A-T-H-U-R-A, é que nem mel, madu é mel. Ele é muito agradável. Ele deixa os nossos sentidos, assim, felizes. Até aqui tudo bem? O segundo raça é o lavana, que é o salgado. Ok? O salgado é tudo aquilo que estimula os nossos sentidos a conseguir perceber os outros. Então, por exemplo, se você está numa reunião de negócios, ok? E você, em algum grau, põe um incenso ali para as pessoas acordarem. Por mais que o incenso não seja salgado, por ela estimular suavemente as pessoas ficarem um pouco mais sensíveis e perceptíveis, aquilo tem, está dentro da essência do lavana. Entenda os raças a partir das funções. O madura raça tem a função de você ficar mais confortável na vida. O lavana raça tem a função de você ficar um pouco mais perceptível ao que está ao redor. Tenta comer uma comida sem sal. Põe um pouco de sal e vê como é que você consegue perceber melhor os gostos ao redor. Ok? Então, na verdade, na verdade, não é que o sal dá gosto à comida. O sal permite a gente perceber o gosto da comida. Certo? Então, a segunda função é permitir que a gente tenha a maior capacidade de perceber o mundo. Certo? Lavana raça. O terceiro é o âmula raça, que é o AMLA, que é o ácido. O ácido tem a função de fazer com que a gente tenha a maior capacidade de concentração da mente. Então, por exemplo, quando você toma uma limonada suíça bem ácida, você faz com os olhos e teu olho contrai. O âmula tem a capacidade de a gente ter mais concentração. Então, por isso, às vezes, você está muito agitado, etc. e tal, toma um suco de laranja ou qualquer coisa assim, tua mente fica mais focada. Então, o âmula tem a função de concentrar a mente. Que, no geral, as coisas que a gente come que são ácidas, tem isso também. Mas, por exemplo, a berinjela a gente não acha muito ácido e também tem lá isso. O quarto, o raça, o catu, que é o picante, K-A-T-U, ele tem a função de hiperestimular. É o que mais estimula os sentidos de uma maneira instantânea, explosiva. Pum! Então, se você precisa acordar uma pessoa, você pega um saco, enche ele e... Pum! Na ovedo da pessoa. Aquilo, para o ayurveda, é caturaça. É gritante, é explosivo, é picante. O quinto raça é o... Ticta, que é o amargo. Que ele tem a função de desativar a nossa capacidade de sentir as outras coisas. Por exemplo, você fala, nossa, aquela relação está amarga. As pessoas nem se falam mais. É que o amargo, ele tira a capacidade da gente perceber os outros rostos. Da mesma forma como o salgado liga a capacidade de perceber os outros rostos, o ticta, o amargo, tem a capacidade de ligar a capacidade da gente... Tem a função de... Tem a capacidade de ligar o como a gente sente os outros raças. E o cachaya, que é o adstringente, K-A-S-H-A-Y-A, pelo menos a gente, no geral, escreve assim. Tem a função de parar o processo. Ele é como se fosse, assim, um freio de mão. Que nem a sica do caqui ou do caju que a tua boca faz... Seca. Ok? Então, tanto o adstringente quanto o picante não são sabores no sentido gustativo da língua, de papel ou gustativa. São efeitos que acontecem na nossa mente através das membranas da boca. Ok? Então, esses são os seis chás de raças. São os seis raças, os chás de raças, que a Ayurveda descreve. E você traduzir ele como gosto, não é uma tradução assim muito segura, mas vamos lá, nem como sabores. Eles são essências, porque eles se manifestam no nível mental. No momento em que você engole alguma coisa, e relativamente ele passa do estômago, ele para de ter raça. Porque ele parou de encostar nos sentidos, ele começou a encostar no estômago. No estômago você, digamos assim, não saboreia o amargo, etc e tal. Ok? Quando aquilo entra no nosso sistema, ele começa a ter uma função. Esquenta ou esfria? Esquenta ou esfria? O esquenta é uxina, o S-H-N-A. O esfria é chita. Que no geral você vai ver escrito como S-H-E-E-T-A, porque no geral isso vai ser traduzido em inglês. Mas o som é isso. Chita. É com um ilô. Chita. Então, basicamente, as coisas uxina, quente, são os que a gente chama de termogênico. As coisas chitas são as coisas que relativamente ajudam o nosso corpo a ganhar massa. Ok? Então, tem muita essa mania aí do gengibre como sendo termogênico e essas coisas. No Ayurveda a gente chama isso de uxnavilha. Tem a capacidade de acelerar o metabolismo, ou chitavirha, desacelerar o metabolismo. O terceiro conceito, que é o vipaque. A gente tem a noção no Ayurveda que a gente tem o vipaque, que é pró todos os tecidos. Que a gente usa a mesma palavra, mas não é a mesma coisa. Madura aqui, significa extremamente nutritivo. Já não é mais doce. Ok? Catu aqui, que é o que destrói todos os tecidos, não é exatamente picante. É aquilo que destrói todos os tecidos, emagrece. E ânula aqui não é exatamente ácido. É aquilo que tem a capacidade de nutrir todos os tecidos, menos o tecido reprodutivo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer engravidar e etc e tal, e fica comendo muito tomate, palmito, etc e tal. Aí vai lá e faz a contagem do espermatozoide, que não tá legal. Porque é muito ácido. Tem gente que diz que destrói o tecido reprodutivo, tem gente que diz que não constrói o tecido reprodutivo. Mas, de qualquer forma, não ajuda a engravidar. Ok? Não é que ele te torne infértil, mas ele não ajuda você a ficar fértil. Vamos deixar nesse nível, isso é um outro papo muito mais específico. E o Prabhava, como eu dei o exemplo do limão, é um outro conceito do tipo assim, cara, quando você não sabe mais como explicar, nem por assa, nem por viga, nem por vipaque, você meio que fala, esse treco esquisito, a natureza fez ela diferente. Por exemplo, o âmula, que é uma fruta que tem muito lá na Índia e etc e tal, ele é ácido, ele deveria esquentar, mas ele não esfria, ele deveria ser ruim pra pita, mas ele é bom pra pita, isso é por conta do Prabhava dele. Sempre que a gente não consegue fechar a conta com o Rasa, Vira e Vipaque, a gente chama o nosso super conceito, que é tipo, o Deus é que se machina, ele resolve tudo. Ele vai falar, ah, é o Prabhava. E a definição do Prabhava é essa. Se você consegue explicar, em algum momento da vida, aquilo atrás do Rasa, Vira e o Vipaque, aquilo deixa de ser o Prabhava do alimento e passa a ser o Rasa, Vira e o Vipaque, e quando que a conta não fecha? Você chama o contador mágico do Prabhava e ele fecha a conta, certo? Então sempre que a gente não é orveda, quando vai falar de alimentação e ervas, como a gente vai falar agora do carvo, cardamomo, nós-moscada, o que mais que vai ter ali, canela e tinha outro, pimenta do reino, a gente vai falar essas coisas. O Rasa é assim, o Vira é assim, o Vipaque é assim, etc. Porque essa é a forma que o Ayurveda descreve todas as comidas, e descreve todas as ervas de uma maneira, dentro ainda do reino da nutrição, mas não exatamente dentro do reino da farmácia, da farmacologia. E aí sim, a gente vai começar a ter as ferramentas adequadas para enxergar o mundo a partir da linguagem do Ayurveda, a partir da terminologia do Ayurveda, e conseguir entender porque às vezes a batata doce, ou a canela, ou isso, aquilo, ah, é por conta disso, é por conta do Rasa, é por conta do Vira, é por conta do Vipaque. Então a gente agora está, digamos assim, dando um passo ao Ayurveda um pouco mais bem instrumentalizado, um pouco mais no bom sentido técnico da coisa. Certo? Biscoito? Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com Namastê!